E aí pessoal, bem-vindos ao canal do Jig e Play, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo de gameplay, dessa vez com Cuckoo's Lost Pets, jogo brasileiro galera, é isso aí, jogo brasileiro no Nintendo Switch e jogo bom. Não tem como dar errado né, é só sucesso, e eu vou trazer esse jogo brasileiro, mas tenho mais dois para trazer tá galera, Cassiodora e Shield Maiden Remix Edition, então podem esperar aí que vai ter mais jogos brasileiros aqui, para a gente ajudar a fomentar essa indústria aí nacional de jogos no suitão, tranquilo? Cuckoo's Lost Pets eu tenho até boné, olha que maneiro, esse bonézinho aqui eu ganhei lá na BGS, porque Cuckoo's foi um dos jogos que a Nintendo colocou no stand dela, na parte de indie brasileiro, eu joguei lá também tá, e aí o desenvolvedor me deu esse bonézinho, então eu vou jogar esse gameplay com o bonézinho do Cuckoo's. Cuckoo's está disponível na chave brasileira por R$69,99, está em promoção nesse momento, até o dia 15 de janeiro, se você estiver vendo esse vídeo depois, provavelmente não vai estar mais na promoção, ou você pode aproveitar uma promoção futura, tá? Ele é desenvolvido e publicado na verdade pela Maximum Games, e é isso aí, bora aproveitar Cuckoo's Lost Pets, vamos jogar então. E aqui já tem um savezinho, porque eu fui testar o jogo, mas eu quero colocar do início, tá? Então vamos lá. Tá tudo em português, tá galera? Legendado, dublado, eles colocaram a dublagem lá, tudo em português também, achei bem bacana, e vamos acompanhar juntos. Aí já começou aí, e eu vou deixar rolar, porque tá tudo dublado, então vocês vão ficar aí vendo, beleza? Olá, Cuckoo's! Sejam bem-vindos ao nosso Pet Day! Uma tradição, uma celebração, um concurso que irá revelar o pet mais especial da árvore! Ah, nós amamos os nossos pets, não é mesmo? Essas criaturinhas pequenas e fofinhas e... Ah, que barulho é esse? Quem será esse motogueiro misterioso? Nada disso estava combinado, hein? Não! Eu sabia que era minha avó! A nossa avó! A avó de todos os cucos, vovó! Isso tudo é um oferecimento de Cuckoo Man, porque pelo menos o seu pet você tem que mandar! Que comecem o jogo! Opa, tava mutado aqui, foi mal pra vocês! Então vamos lá, ó, aqui começa o jogo de fato, tranquilo? E aqui é tipo um tutorial, né? Ensinando a andar, ó, com o analógico da esquerda, beleza? Peguei todas as moedinhas! Pular pode ser o A, mas pode ser o B também, tá? Eu tô acostumado a pular com o B, eu vou pular com o B! Qual é a próxima coisa aqui? Golpear pode ser o X ou o Y Então você pode jogar com o A, X ou o B, Y Beleza! Pular aqui, pular aqui Pular aqui O que é isso aqui? Checkpoint! O que eu tenho que fazer aqui agora? É só pegar as moedinhas? Eu não preciso nem pegar as moedinhas, né? Ele tá pedindo pra vir pra cá Pressione A e depois X Tá, vou pressionar B e Y Ah, beleza, eu posso dar um Um voadão, né, assim, né? Se eu apertar o Y, o leopoldo B Passa pelos obstáculos aqui Olimpíadas do Faustão, né, gente? Beleza Esperar a plataforma chegar do outro lado Chegou Checkpoint! Pra plataforma chegar Chegou Mais um checkpoint Opa Uma animaçãozinha Ih, caraca São dois bichinhos com olho e asa Ah Você e seu pet são colegas de equipe Você não pode usar o golpe A enquanto estiver com o Petri Mas ainda pode pular Beleza Tá, então Eu não posso mais apertar o Y ou o X Mas eu posso pular Ah, pular eu já podia, né? Opa, opa Pressione A repetidamente Ah, tá O mal não tá funcionando, não Deixa eu ver aqui Ah, ok Ah, entendi Mas o jogo não mostrou isso não, hein? O mostrou eu não vi Tem que apertar o R pra ativar, ó Eu tô segurando eles Quando eu aperto o R Aí ele ativa Ah, agora eu vou conseguir bater a asa Beleza Se passou a tutorial eu não vi Ah, se eu apertar o ZR Dá um voo longo Ah, maneiro Um rasante, né? Boladão Eu posso pular e dar o voo longo? Deixa eu ver Posso Ah, eu posso direcionar o voo ainda Legal Maneiro, maneiro Ih, tá me esperando lá Tá esperando a gente Ah, não, perdemos Ah, não Isso é desclassificação na certa Valeu pela ajuda, hein, Petri Pô, se distraiu, mané Deu mole Mais animação Vou deixar com vocês aí Vamos lá Cocos Venho até vós apresentar-vos a cada um de vós O Grande Rei do Mar O Sultão dos Recifes O Papa das Fossas Abissais O Casar dos Planktons Aquele que governa com lindos e fortes tentáculos de ferro 99,76% desse planeta Com exceção dessa pequena e insignificante parte de terra Abra um alas para ele Coctubus e seu pet zapal Isso foi demais Como ele consegue ser tão rápido? Senhor, revele o seu segredo Ele está usando uma coleira Cucumand Com ela, todo pet faz isso Compre já a sua E com ela, o seu pet fará coisas inimagináveis Me dá dois, eu tenho dois pets Consegui Ih, agora deu um upgrade aqui na parada Vamos ver o que vai acontecer Vou pular, dar o dash Agora os juízes estão avaliando os resultados Ih, vai dar ruim, hein, esse negócio Vai dar ruim Tá tiltando ali o bagulho Ih, ficou descontrolado Ih, roubou o trono Comeu Ah, ele comeu mesmo Gente, mas esse jogo não era infantil, não? Não era pra criança, não? Falou que ele comeu E os pets todos que estão com esse negócio Ficaram descontrolados Com uma coisa errada com essas colegas. Com os comidos também. Os pets estão coisados. Os pets estão coisados é ótimo. É maravilhoso. Ih, mano, até não correr agora. Ah, eu tô controlando. Eita, tomei. Peguei uma vida, pelo menos. Ah, talvez quando ele faça esse pulão, eu tenha que pular e dar o dash. Não. É, consegui escapar dessa vez. Não consegui dessa vez. Talvez eu tenha que... É difícil escapar, tá? Não é fácil, não. Ah, vovó. Vovó. Vocês queriam que os seus pets obedecessem a qualquer custo. E agora eles obedecem. Mas aquele sapo horrendo. Por causa dessa coleira, eles invadiram várias portas e levaram caos para mundos inteiros. Seu pet deve estar perdido em uma dessas portas. É, os pets foram todos, exceto um ou outro, dominados. Preciso que você entre nesses mundos para destruir cocumens. Caraca, mas o cara que vende essa coleira ficou rico, né? O que ele vendeu de coleira não tá escrito. Você terá que usar uma porta-miguxa para conseguir entrar. Porta-miguxa? Como assim? Porta-miguxa é ótimo, né? Esta é uma poção feita de plantas-miguxas. Hum, você vai ter que tomá-la. Então você verá uma porta-miguxa. Essas eram as minhas últimas plantas. Se você encontrá-las por aí, traga-las para mim, elas podem ser úteis. Aí você viaja, vê uma porta e entra, mano. Meu Deus do céu! Eu sou a portinha-miguxa, muito bom! Caraca, muito doido, mano. É muito dorgas. Tomou o chazene da planta e viu a porta-miguxa. Chegamos. Bom, aqui acho que são os mundos, né? Ou é a fase do primeiro mundo? Boa pergunta. Deixa eu entrar aqui. Acho que é a fase do primeiro mundo. Vamos jogar. Caraca, muito louco essa introdução, né? A gente estava numa competição de desafios, tipo um... Aquele negócio que eu falei lá, esqueci agora. Olimpíadas do Faustão, né? Aí, tipo, a gente tem uns pets para ajudar a gente. O cara tinha um pet mega boladão de sapão, conseguia fazer o trecho muito mais rápido. Porque ele estava usando uma coleira que dava essa habilidade para ele. Aí todo mundo quis a coleira para todo mundo ter o pet ficando boladão. E aí a coleira deu ruim. E está todo mundo agora ferrado. E galera, esse é o jogo agora. Koukou's Lost Pets. Porque o jogo é isso. É um jogo de plataforma 3D. Foi isso que eu joguei lá na BGS, ó. Então você curte esse tipo de jogo? Koukou's Lost Pets. Legendado e dublado e com a localização maravilhosa, tá? Porta miguxa. Tá de zoeira? Porta miguxa, irmão. Aí, ó. Tirei, tirei, tirei. Agora ele virou amigo. Ih, eu joguei o amigo lá embaixo. Opa. Ah, tá. Ele só faz voltar. Não tem nada escondido ali, não? Ah, achei que poderia ter alguma coisa escondida. Então todo inimigo é tipo... Tipo Sonic, tá ligado? Que quando a gente derrota o inimigo... Ele volta a virar aquele animal normal. Quando a gente derrota, assim, a gente tira do bicho, lógico. Ah, tem uma coisa escondida aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha só um bicho, mano. Ele vira... É tipo o negócio do Sonic, como eu falei, hein. Ele vira do bem. Vamos lá, vamos subir ali. É pra subir ali. Ah, o bicho aqui, o bicho aqui. Aí, salvamos mais um. Eu não sei se tem contador, alguma coisa assim. Ah, tem um negócio aqui pulando. Ah, ele me deu uma vida. Não sei se tem algum contador de quantos bichos eu salvo. Não sei. Checkpoint. Deixa eu apertar o mais aqui. Aí, o menu é isso aqui, ó. Continuar. Tinha que pode iniciar. Controle, opção. Escolha seu personagem. Ah, eu posso mudar, ó. Na hora que eu quiser. Baneiro. Eu tenho mais oito pra desabilitar. Estou de bola. Ah, o jogo dá pra co-op, tá, gente? Então, ó, segure lá. Segure o mais... Segure o A, segure o A, segure o A. Então, dá pra jogar até quatro pessoas. Baneiro. Cara, jogo brasileiro, cara. Muito top. Vamos lá. Ai, tô meio empurrada. Pera, não. Vou pegar aqui. Coraçãozinho. Bataforma móvel. Eita, vai pra baixo. Eu achei que ele ia pra frente. Toma. Toma, toma. Um checkpoint aqui. Aqui eu posso ir por aqui, ó. Aí eu pulo e caio aqui direto. Depois o jogo deve mostrar pra que servem essas moedinhas. Como a vovó sempre diz. Todo cara durão tem uma barriga mole. Ah, tá. Essa bola tem uma barriga mole lá. Matei a barriga mole. Eu tenho uma barriga mole, mas não é por causa do... Eu sou durão, não. É por causa do... Eu comi muito mesmo. A barriga ficou mole. Hum, parece que os stones dormem com a rocha quando estão no escuro. Beleza, posso salvar ele. Só dá um socão. De nada aí, parceiro. De nada aí, amizade. Tamo junto. Checkpoint. O jogo às vezes tem umas quedinhas de FPS, mas nada que possa ser ajustado no patch. Gostei muito do jogo graficamente. Os caras conseguiram fazer uma parada maneira. Olha, a planta miguxa que a vovó mencionou. Preciso pegá-la. Bonitinha a planta miguxa, hein? Sim. Toma aí, ó o barrigão. Foi embora. Toma a barriga mole. Vou ver aqui pra onde eu vou. Vou pra cá. Mas tem coisa ali pro lado, que eu já vi. Aqui, ó. Olha como é que tem coisa aqui, ó. Ah lá, falei? Ah, outra planta miguxa. Ah, a planta miguxa então são os colecionáveis. Ah, a planta miguxa. Bora arrumar pra dentro. E o pomo de ouro? Não parece um pomo de ouro? Pode estar na parte escura. Um light lub sem cu command. Ah, então. Esse é um patch que ilumina. Sem a... Sem a coleira. Que tá deixando todo mundo maluco. Ah, droga. Fiquei achatado. Ele tá me ajudando. Ele tá iluminando o caminho. Aê, aê, aê. Ah, outra... Outra flor miguxa. Planta miguxa. Fiquei três plantas miguxa até agora. Pô, bichinho de luz minha mão não, não, mano. Tem que ter um caminho com moeda. Posso ir? Posso. Bateu. Aqui vai quicar, né? Põe. Tudo bom. Ah, legal. O chão fica com várias corzinhas. O chão que cai? Com várias corzinhas. Excelente, Diego. Consegui. Se jogaram pra fora do cenário. Que eu queria ver se tinha alguma coisa ali escondida, mano. Onde que vai voltar? Qual é o checkpoint? Na verdade, eu morri de propósito, né, galera? Pra vocês verem o que acontece quando morrem. Não tinha morrido ainda. Então, tudo pelo bem do gameplay, entendeu? É lógico. Vocês entenderam isso, né? Mas é legal que dá pra nadar mesmo. Ah, mas você vai perdendo... Ah, você vai perdendo fôlego, né? Acho que esse negocinho... É, amarelo é o fôlego. Legal. Põe. Cara, deve ter a outra planta miguxa. Quero falar. Deve ter alguma outra planta miguxa aqui. A gente já pegou quatro. Será que são... Será que são quantas por fase? Não sei. Cara, se jogar com a galera deve ser muito legal. Eu joguei na BGS com duas pessoas. Matei todos. Ih! Foi embora. Saiu, ele percebeu. Ih, tô atrapalhando... Tô atrapalhando aqui a filmagem, hein? Ele saiu, foi embora, o bichinho. Muito bom. Ah, tem que apertar o R pra poder ativar o poder. Tá, joguei o bicho pra fora. E agora? Apertar o R de novo? Ah, tá. Eu tenho que chegar perto. O que é que eu faço? Eu não entendi ainda. Como é que mexe aquilo ali? Eu já te atendi. Ah, é o ZR. O L eu mando o bicho pra plataforma. O ZR eu giro a plataforma. Legal. Ó, aqui por exemplo, ó. Preciso virar essa aqui, ó. Aperto o R. Não precisa apertar o R, só chegar perto. Aperto o ZR. Beleza. Agora eu preciso mexer nessa aqui. Pra baixo. Então o jogo também tem puzzle, tá? Tá de bobeira? Jogaço, mano. Muito legal. Muito divertido. E aqui é o final da fase? Pegamos uma chave. E pegamos todas as plantas miguxas, hein? O que que é isso? 21. Salvamos 24 bichos? Pegamos 136 moedas. Só faltou pegar mais moedas pra poder fazer perfeito na primeira fase. E é isso aí, galera. Esse é Cuckoo's Lost Pets aí, ó. Que legal. Olha, gostei muito desse jogo. Muito legal. Muito bacana. Mais um jogo plataforma 3D. Pro Nintendo Switch. Jogo brasileiro, gente. Vamos dar aquela moral pros desenvolvedores brasileiros. Dá pra jogar co-op até 4 pessoas. Tá na promoção agora por R$70,00 na e-shop brasileira até o dia 15 de janeiro. E ele vai ocupar 7.7 GB no seu... no seu Nintendo Switch. Lembrando que se você for jogar você não tem pro-controller, você pode jogar de dois usando o Joy-Con cada um de ladinho. Né? Porque aí você já vai ter Switch é assim, né? Já é um console que vem com dois controles de fábrica. Gostei muito. Tá aí a dica pra vocês. Jogaço brasileiro, tá? E espero que vocês se divirtam assim como me divertir. Mais uma vez, obrigado a galera desenvolvedora por ter aí, ó, concedido o bonezinho pra mim, ó. Que coisa linda. O bonezinho do Kukos. Também por ter concedido a chave. E que venham mais jogos brasileiros delícia que nem esse. Tranquilo? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, fui.